E galera, esse carnaval eu fiquei muito feliz, porque eu vi que muita gente reconhece o meu trabalho no YouTube. Graças a Deus eu tô passando uma mensagem boa aí pra galera. E quero mandar um abraço pra galera de Licínia, que inclusive acenou pra mim e cumprimentou e tal, mas eu não tive tempo de parar, conversar tudo certinho. Mandar um abraço também pro cara do posto, eu esqueci o nome dele, do posto lá de Boa Esperança, que fica perto da Beira Lago, a Petrobras, certo? Quero agradecer a galera lá, que também curte a nossa página lá, eles é inscrito no canal também. E quero agradecer também ao Eric, que trabalha no restaurante do Guido, que é o restaurante do meu tio, que ele também segue o canal e tá inscrito aí com nós também. Agora vocês vão estar aí vendo o que aconteceu no carnaval, certinho? Segue aí! E se a lua aparecer e a noite não chover? É dia de rolê, é dia, é dia de rolê. E se o encontro tá formado e o combo já vai descer? É dia de rolê, é dia, é dia de rolê. E se os carros tá separado e os graves já vai tremer? É dia de rolê, é dia, é dia de rolê. E se a polícia não prender e a blitz não acontecer? É dia de rolê, é dia, é dia de rolê. Aí galera, ó, dessa vez nós vamos pro carnaval e bem acompanhado. Vai vendo aí, ó, ponto. Aro 18. Aí ó, aro 18, caquinha da Brembo, pá, caquinha laranja, ó, vai vendo aí. Firmeza, hein? Você até é louco, hein? Do you know the way, 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 way? O puto né vai pro carnaval e quem mais vai? Vai lá, ó. Corsinha! Vai vendo aí, ó. Ó o tanto de mala que tem em cima aí, ó. Do you know the way, 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 way. estamos no quarto dia de carnaval e agora vou mostrar pra vocês como é que faz pra tirar o carro rebaixada da garagem, vocês vão acompanhando aí pra vocês verem, tem que pegar as tabinhas pra colocar ali, porque a trem é tensa, senão não desce não, vai vendo aí Tchau 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 E aí galera, vocês viu né, sem a tabinha lá não sai nem a pau, vai vendo a tabinha, se é que a taba não sai não, e agora vai pra você ver o que que tava na porta da garagem, vai vendo Olha a Maroc, olha a Maroc, com o jet ski atrás e uma Land Rover, top hein, tá doida Tchau